O que que a gente vai testar? Quais os combis imunais do 7? Exclamação neta, Souza. É nóis sua, não é, mano? Nóis. Hummm. Será um dracônicozinho? Por causa desse receio, muito conteúdo deixa de ser feito. Sim, eu tô ligando, mano. Mas assim, eu prefiro deixar de fazer conteúdo e a rapaziada não me achar um oportunista do que ficar sendo chato chamando as pessoas e tal quando elas não se sentem confortáveis, tá ligado? Ai, 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 corre aqui. Falta um, falta um. Hummm. Um, 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 um. Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 O OVINHO VEM UM OVINHO PEQUENININHO ENTÃO NO MÁXIMO QUE VEM AQUI É O PIRUZINHO DO TAKESH PIRUZINHO DO MANO E O OVO GRANDÃO PIRUZINHO DO OLECO PARA MAIS INFORMAÇÕES É SÓ VOCÊ DESLIZAR O PRIME VALEU Cara eu to merchandeiro hoje né mano Eu to merchandeiro mano Hoje eu to merchandise irmão Hoje eu to Olha a música Eu acho que eu to vendo o tamanho dos outros né Vamos ver vamos ver Vamos ai PIRUZINHO DO TAKESH PIRUZINHO DO MANO Quando eu vi um RIMER É O MEU É O MEU Morreu Morreu Toma Dá outro nele Dá outro nele Não deu Tá bom Fica Fica paradinho Fica Fica paradinho Vamos Vamos surfar na cara dele Toma Fica paradinho 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 Eu tinha uma galinha que se chamava chuxa Aí tem aquela história de quem veio... Veio ovo ou a galinha galinha aí o chupar e o pinto chupar e o ovo tá tinha uma galinha e quem veio primeiro o pinto o ovo o cara não sei não entendo muito de biologia mano mas assim eu acho que primeiro veio o pinto tá ligado e aí tipo do pintinho ele e ele conseguiu fazer o ovo mano sei lá uma mutação tá ligado eu não sei posso tá errado mano eu posso tá errado mano e o ovo veio primeiro sério é eu acho que é o ovo então mano quem pariu o ovo então a tua é os carneta ó quem que pariu o ovo a tua brincadeira eu não falei nada não e aí e aí e aí a galinha um dinossauro nem fudendo que a galinha um dinossauro mano tá ligado é sério não é possível não acredito a gente come dinossauro então é prima falei mano todo mundo tem uma não não vou fazer essa piada essa piada aí é pra um chat assim um pouco mais embriagado mano um chat um pouco mais embriagado eu faria essa piada mano tá tem um ovo grandão aqui cara o ovo grandão ele tem chances de vir o hamer mano então já que tem chances de vir o reino eu vou dar esse level aqui e confiar em the heart of the cards e isso aí é um uma dica aí para quem joga de dracônico mano eu tenho um primo chamando raimundo raimundo rodou o mundo todo comendo todo mundo falta que ele não tem ninguém ou é se ele comeu todo mundo porra e o burro man o raimundo comeu todo mundo quem que falta o raimundo comendo em ninguém ele comeu todo mundo caralho não vai chocar 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 Errou ele, não comeu não Sei lá, né, mano Não tem dono, mano Mano, se viram o Heimer aqui Open bar de salve, mano Open bar de salve, mano Esse ovo não choca, não? Porra, deixa eu ficar aqui em cima dele Pera aí Vamos cuidar bem desse ovinho Deixa eu chocar meu ovo aqui, tio Vamos chocar Pronto Vamos ver se vai vir um Um Reimerzinho Mas não sabe pra mim que vai vir o Heimer É só se vier, mano, salve Cara, foi mal, mano É agora Eles não Ah, eu ouvi o Ticuliro ainda, mano Eita porra Dois ovão, mano Dois ovão do Lekam, mano Vamos continuar aqui, velho Vamos continuar aqui, irmão Vamos continuar que esse ovão aqui vai dar bom, mano Tá jogando o lobby fechado? Tô jogando com subs e viewers, meninho Pera que tem um mosquito aqui no quarto Deixa eu matar ele, mano O manico é legal Só isso, jogo? Nossa, valeu É agora, velho Vem, vem, vem Heimer Não veio Tá bom, tá bom Essa Ash 2 aqui eu fechei? Como é que foi? Nem vi Uma solaricita A gente vai querer isso aqui? Eu não sei o que a gente vai querer muito bem, mano Acho que a gente precisa de um spell weaver Eu não sei se eu roleto no 100, roleto no 8 Não sei mais de nada, cara Só sei que nada sei Será que eu pegou a férias? Não, foda-se 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 Nossa, eu queria muito o arco Só que não fosse o arco Shadow, velho Não sei o que a gente vai querer muito o arco Da porra Puta, a Ivernizão, por favor Puta, meu amor A Margarida A Margarida Aí, obrigado É agora Hey, Mer Hey, Mer O que que é isso, irmão? Não veio muito bom assim, não Gostou dos itens Shadow? Eu espero que eu gostei, mano Achei bem legal Tá tudo errado essa comp Os itens também todos errados Tá tudo errado, Dacão Que bom, cara Por que que você não dá play E aí faz a comp do jeito que você quiser Com os itens que você quiser, cara Você não acha que ficaria melhor, mano? Nossa, seria muito legal, né, mano? Nossa, é legal Mas hoje é muito grosso mesmo, cara Hoje é muito, muito, muito grosso, cara Não dá, cara Não dá, cara Não dá, mano É muito grosso, cara É muito grosso, cara Não, é sério Na moral, cara Dói, velho Me dói Me dói, velho Essas coisas Tá no Japão Jantando cedo Fui tentar ajudar o cara E vem com grosseria Não adianta mais nada também Fora, se faz o que você quiser aí Obrigado, cara Assim, a estreia é minha, mano Geralmente funciona assim Tá ligado? Assim, não sei se é novidade pra você Mas isso aqui funciona assim, sabe? Assim, você pode comentar Interagir, tá? Sabe? Ser uma pessoa legal no chat Mas... Tudo bem, mano A gente tá aqui pra aprender, cara O cara ficou puto real Porra, mano Também, velho O cara chega, tá ligado? Ele fala um bagulho Completamente errado Que ele não sabe Tá ligado? E aí eu tenho que fazer o que? Nossa, obrigado pelo seu comentário, cara Assim, velho Olha, discordo de você, mano Assim, porque eu acho que eu sei o que eu tô fazendo Sabe? Ah, pelo amor de Deus, irmão Vai catar coquinho, tio Vai catar coquinho, tio Quando vai trocar a peruca? Olha, calma Quando eu depilar a bunda de novo, mano Enquanto eu não depilar a bunda Eu não... Não vou trocar É, o cara ajuda, tá ligado? Não, mano Tá tudo errado, velho Você não sabe o que faz Eu fico tipo Pô, irmão Eu sei o que eu faço sim, cara Hum... Ela mandou Devolve 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 Boom Oh, não Oh, não Agora apareceu um jacassim, mano Apareceu tipo um pesadelo na cozinha, mano Tu vai fazer uma reforma aqui no meu estúdio? Como é que é, velho? Aí eu deixo, mano Você fala o que você quiser, velho Tá chegando no PBE ou live? Um PBE ainda, maninho Hum... Podia ser um Heimer isso aqui, né? Uga, Uga Uga, Uga Hum... Ainda pode ser um timozinho Mas aí dói, velho Dói essa vida, mano Ai... Eu quero, mas não quero Eu quero, mas não quero Pega ou não pego? 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 O Heimer, ele é emanador, né, mano? Tá faltando Tompão? Eu quero pegar, mano Mas será que morde? Vai doer, vai doer se eu pegar O Attack Speed! Vai tomar no cu! Doeu Cacete Doeu, velho Doeu 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 Vai doer, doutor Vai doer Uga, uga Uga, uga Armado e preparado Vai timozão Vai, vai timozão Mata os cara Mata os cara Heimerban? Acho que tava banido Nossa, olha o Uga, Uga aqui, mano Uga, Uga, Uga Uga, Uga Uga, Uga Uga Encoraçado é uma tradução troio Troios Cadê o peito de aço? Caramba, peito de aço seria Seria muito pica, mano Peito de aço, irmão Porra Tum, tum Tururum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum, tum Olha o Diorzão aqui resolvendo as coisas no tapa, irmão Tapa Os cara não joga, mano Os cara no clica, irmão No clica, velho No clica Cadê o cara que falou que a minha compa não tava certa? Hã? Cadê? Ô seu filha da... Ai, eu queria uma runanzinha na minha ex, velho Foi ela, foi ela O cara quitou, ele tá fazendo um post Esse cara é um péssimo streamer Olha o que ele falou pra mim Olha o que ele falou pra mim Eu não... Eu não acredito que ele falou isso pra mim Heimer, venha seu filha da... Ai, 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 mano Eu quero um ativador de... Eu quero um ativador de morela Mas eu não quero colocar morela nesses bonecos Porque vai dar muito menos dano, cara A gente tira aqui, hein? O Jax Ou o Nautilus Nautilus Por uma questão de afinidade Você sai da minha comp agora Não chore, não chore Essa sua atitude foi péssima Por favor, continue Não, mano É que porra É muito triste, tá ligado? Tipo, vou falar Falando na humilde agora, mano É muito... Uh, obrigado, senhor Arigato Eita porra Olha pelo... Pelo donation, irmão Mas você é grosso mesmo E grande Lembro uma vez que a gente tava conversando Ai, abri teu zíper e nem entrou na minha boca Ai, cara Vocês não valem o pau que vocês chupam, cara Tipo, na humilda Vocês não valem esse pau que vocês chupam, cara Vocês não valem, mano Olha a porra da mensagem que o cara me manda, irmão O dia 4 eu dou de vender Não influencia nada na minha economia, mano Fica ruim, morela no timo? Então, deixa eu explicar A Morelo Shadow Ela dá 100% da vida máxima do alvo Como dano verdadeiro Ao longo de 25 segundos Só que ele tira 50% do dano Então, tipo, eu não vou colocar no timo Que tá dando um dano mágico alto Ou numa Zaira que tá 3 Que tá dando um dano mágico alto Pra cacete também Pra eles perderem dano Sendo que eu só quero a aplicação do Morelo Então, se eu só quero a aplicação do Morelo Eu coloco na Karma Porque é irrelevante o dano que ela vai dar Entendeu? Pra mim Eu só quero que ela aplique Morelo Sacou? Aplicando Morelo pra mim Tá Tá safe Talvez ele viesse ter colocado o canhão na Zaira Pra ela poder ficar no cantinho, mano Mas tá bom Sacou? Não saquei ele, Cão Desenha Não, não entendi, não Ficou bem confusa a sua explicação Explicou tudo errado Tudo errado Não explicou nada certo Ultou? Boa, meu amor Tá tudo errado O cara foi audacioso Chegando na minha casa E falar que tava tudo errado, cara Lefreu E lá E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Cara, que comp linda, irmão. Vai tomar no cu, cara. Caralho, moleque. Que linda, velho. Linda, beautiful. Highlight Gameplay, boys. Olha o ursão. Eu não faço o replay do grito, não, tá? Foi mal. Olha o ursão. Olha o ursão. Uh, esse ovão aqui, irmão. E esse ovão aqui, irmão. Oh, eu quero isso. Não. Centilha Iônica, eu quero. Não, também. Que ovo bonito, mano. Ai, pode acabar aqui agora, mano. Eita, esse cara aqui tá... Será que a gente que perdeu? A gente que perdeu. Não, a gente ganhou. Não, 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 não. Não acaba, não. Não acaba, não. Eu quero ver o meu ovão, velho. Eu não vi o meu ovão. Eu queria ver o meu ovão. Eu queria ver o meu ovão. Eu quero ver o meu ovão. Eu quero ver o meu ovão. E aí, eu quero ver o meu ovão.